Música Oba! Muito obrigado pela sua presença, moçada, pela sua generosa presença aqui na Coluna Drone. É uma honra ter vocês aqui conosco. Você que está chegando agora no nosso canal também, é uma alegria ter vocês aqui acompanhando nosso material, com o nosso conteúdo ligado a drones e rádio modelos. Se você ainda não é inscrito aqui na Coluna Drone, por favor, se inscreva agora mesmo aqui no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês. Moçada, as imagens que vocês estão acompanhando agora, elas foram feitas com um drone que a gente fez um review aí completo dele. Vários vídeos sobre esse drone, que é o SG906 Pro 2, tá certo? Essas imagens aí, moçada, foram oriundas, né? Eu fiz elas há um tempo atrás, que inclusive eu até comentei em um dos vídeos que eu tive um pequeno problema com o meu cartão de memória, já um cartãozinho micro SD bem gasto, bem velhinho, e ele acabou dando um probleminha lá, e eu não consegui salvar, consegui resgatar essas imagens, fazer a leitura dessas imagens. E aí, finalmente eu consegui, através da ajuda aí de um amigo aí, de um dos colegas que voa aí nesse lugar onde a gente está mostrando agora, que é o Meto Itaker, o nosso ponto aí, que a gente sempre faz nossos vídeos aqui da Coluna Drone, tá certo? Então o Kleber, muito obrigado ao Kleber e obrigado ao amigo dele que eu não conheci, ele conseguiu aí, não sei como, ele conseguiu aí fazer a leitura dessas imagens que estavam inseridas aí no cartão de memória. Muito obrigado! E essas imagens eu fiz questão de mostrar pra vocês, pessoal, porque as imagens que a gente mostrou anteriormente foram bem curtinhas, e foi num dia que estava batendo muito, eu estava ventando bastante. Hoje, né, nessas imagens, melhor dizendo, vocês veem, vocês conseguem acompanhar aí, a qualidade das imagens desse drone, o SG906 Pro 2, que são imagens muito boas, pessoal. Quando eu coloquei aqui no computador, com uma luminosidade melhor, com menos vento, eu pude perceber realmente que são uma qualidade muito boa. É claro, pessoal, que são imagens que eles vendem como 4K, mas não é aquele 4K que a gente vê, por exemplo, em Phantom, em Mavic, em Filme X8. Não, é um 4K de tamanho 4K, né, o tamanho, a largura, tudo mais. Mas ela não tem todo aquele detalhe, ou então não tem toda aquela qualidade profunda que a gente encontra nesses drones que eu acabei de citar, tá certo? Mas como vocês estão vendo aí, pessoal, realmente é uma qualidade muito boa para o preço que você paga por esse drone. Aliás, quem mandou esse drone aqui para a gente, vocês já sabem, foi a Banggood, a nossa parceira aqui da Comima Drone. O link desse drone está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Corre lá, pessoal, porque esse drone fez muito sucesso, muita gente comprou e está fazendo boas imagens, tanto foto quanto vídeos aí com esse drone aqui, que tem GPS, é um drone que voa, que chega até 1km, né, no espaço aberto, logicamente, né, é o valor prometido, né? Mas é um drone, é um motor brushless e tal, e o que é mais legal desse drone é que ele tem um gimbal 3 eixos mecânico, tá? Mecânico, isso é muito bacana, pessoal. Permite a gente ter essas imagens aí com essa estabilização tão interessante para o preço do drone, tá certo? Então, pessoal, vale a pena vocês conferirem, o link está aqui embaixo, tá? Eu já vou dizendo para vocês que, pelo menos na época que eu fiz a consulta, estava em torno aí de menos de mil reais, tá? Em menos de mil reais você adquire um drone para você fazer essas imagens e outras muito melhores aí, dependendo de onde você estiver voando, tá? Eu vou ser bem franco com vocês, pessoal, não estou querendo, não sou vendedor, não tenho interesse em ficar querendo vender, não sei o que, não. Realmente eu fiquei surpreso com a qualidade das imagens, né, agora com mais luminosidade, agora com menos vento, né? E olha agora, pessoal, eu também fiquei muito, muito feliz quando eu vi isso aí que vocês estão vendo. São imagens noturnas que eu fiz com o SG906 Pro 2, tá certo? Pessoal, olha só que bacana a riqueza das cores desse drone. Lembrando, pessoal, que ele usa um sensor, né? Um sensor bastante simples, porque afinal de contas é um drone de entrada, tá certo? E olha só o volume, né, a qualidade dessas cores, né, a fidelidade das cores. Realmente, pessoal, eu fiquei bastante contente com o resultado que o SG906 Pro 2, ele acaba entregando, tá certo? Para fazer essas imagens aí, pessoal, eu não usei cartão de memória ultra rápido, não. Então, foram um cartão de memória PEBA aí que eu já tinha muito tempo, né, já estava todo gasto, inclusive eu já até contei o porquê que eu não consegui nem fazer a leitura desses cartões e foi o rapaz lá que conseguiu resgatar essas imagens para mim e valeu muito a pena, eu quis, quando eu vi, eu falei, não, eu tenho que realmente mostrar para a galera porque são, é de uma riqueza, não é? Você vê as cores, né, o detalhamento das cores realmente é uma coisa realmente para se aplaudir. Lembrando que estou falando tudo isso de um drone muito, muito barato, tá certo, pessoal? Ponto positivo aí para a ZLRC, a fabricante desse drone ponto positivo aí para quem já adquiriu esse produto e se você ainda não adquiriu, aproveita, viu, pessoal, que realmente está valendo a pena mais uma vez eu lembro a vocês que o link está aqui embaixo e é bem legal, é bem legal você estar adquirindo através do nosso link que afinal de contas é um link oficial lá da Banggood foi feito para a gente aqui na coluna drone, ou seja, não tem aquele problema de spam então de ficar redirecionando, não clicou no link e vai cair lá na loja a partir do momento que você entrar na loja qualquer produto que você quiser comprar, não apenas drone, tá? quer comprar um cartão de memória, quer comprar um celular quer comprar qualquer coisa, pessoal, até roupa até roupa, se você quer comprar lá você vai estar ajudando a coluna drone ter mais destaque, maior visibilidade lá dentro, lá da Banggood, certo? isso ajuda porque eles trazem produtos iguais esses aqui que vocês estão vendo aqui na coluna drone bem legal, não é isso? bom, pessoal, vamos agora dar uma olhadinha também nas imagens nas fotos, né, que a gente fez com esse drone também gostei das imagens, das fotos que ele reproduz, né que consegue produzir, né eu achei, inclusive, que as fotos noturnas ficaram ainda melhores em relação, assim, com a qualidade essas imagens que vocês estão vendo, pontos mais brancos são luzes LED, que produzem uma cor mais fria mas tão bonita quanto aquelas luzes de sódio e tal ficou um contraste bem interessante, né mas é lógico, vocês podem perceber que ele tem umas áreas muito escuras apagadas aqui, sem volume, né é natural de drones com sensores mais simples, sensores mais baratos produzir essa falta de volume, né de detalhe nos pontos mais escuros, tá certo? agora eu fiz em outro formatinho tá, reduziu o formato e aí eu pus aqui apenas alguns detalhes aí, né algumas duas fotos com ambiente claro de dia, né uma mais clara e uma mais escura pra vocês poderem comparar e perceberem aí quando você tá com baixa luminosidade tá certo? nesse caso dessa foto aí que a gente tá vendo agora beleza? bom, e agora eu tô mostrando pra vocês uma imagem final aí que é noturna, novamente e foi no dia que nós no dia que nós que eu fiz essas imagens foi um dia que a família eu e minha família inteira nós fomos primos e primas e tal e a gente aproveitou pra fazer umas visitar lá o parquinho se divertir um pouco depois de tanto tempo em casa e aí a gente conseguiu fazer essas imagens dos meus parentes lá no sexto do parquinho, tá certo? muito bem, então pessoal eu finalizo, então mostrando agora mais uma vez as imagens que vocês estão vendo são imagens produzidas pelo drone SG906 Pro 2 e essas que eu fiquei mais que eu falo mais uma vez eu gosto de frisar que realmente fiquei bastante feliz com a qualidade da estabilização do gimbal é um gimbal mecânico isso é muito bom tá pessoal? se você não conhece o drone o gimbal mecânico é muito bom e você vê aí como ele filmou bonitinho aí o glorioso FIMI X8 SE navegando nos céus de Itaquera bom, então é isso pessoal mais uma vez eu agradeço pela sua presença aqui a presença de vocês aqui no nosso canal muito obrigado eu peço por favor tá pessoal por gentileza se inscreva aqui na coluna drone e envie esse vídeo para os seus amigos para quem você conhece tá bom? que está precisando de um drone está pensando em comprar um drone e a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí e aí Amém.